Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Karlie Nathalhas e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer essa medalha para comemorar o tema Dia da Amizade ou o projeto Meus Amigos. Já adianto que é muito simples, então fique comigo até o final para não perder nem o detalhe. Lembrando que esse modelinho aqui vai estar disponível lá no vídeo. Tchau. E aí, gostou? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Um beijo e até os próximos vídeos. E aí